Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse muro aqui azul é o Costa, né? Acabei de chegar aqui no Costa. Nós fizemos o raio-x no RAGE e pelo jeito não saiu muito bem o raio-x. Vamos, vamos em... E a gente só vai fazer o Costa aqui rapidão e já vamos lá na médica, né? Pra ela ver o resultado, ver o que a gente vai fazer agora. E é isso, gente. Cheguei aqui no Costa, vou mostrar pra vocês as promoções do mês, né? Com que eles estão aqui. Eu espero que vocês gostem de acompanhar. Então vamos juntos. Pegamos aqui as ofertas. Olha só, meninas, novamente já chegando aqui dando de cara com a promoção do leite integral Italac 389. Mês passado ele estava na promoção e agora continua. Aqui é a entrada do Costa, né? Então tem sempre as promoções. Tem esse azeite por R$11,99. Azeitona... Não sei se, amorzinho. Azeitona por R$3,79. Leite condensado. Essa azeitona parece ser muito boa, não é tão grande, mas tá ótimo, né? Na promoção por R$3,79. Bem clarinha, bonito. Já pegamos ali leite, um sucrilhos matinal, que dizendo o Dom que ele gosta, né? Mas nunca comeu. O sucrilho, gente, por R$6,99, ó. Pra quem gosta. O creme de leite tá R$2,79, piracanjuba. Meu filho, a mamãe... Tá, quando a mamãe tirar o celular, não interrompe. Ó, quatro. Eu vou levar quatro. Meninas, vocês conhecem esse suco? Ele é novo aqui no Costa, ó. Chegou esse mês. Suco integral R$9,99. Tá tendo de uva e de maçã. Olha aqui. 100% suco de maçã e 100% suco de uva. Eu vou levar pra experimentar. Aqui, Domzinho. Filho. Aqui, ó. Vou levar dois. Um de uva e um de maçã. Depois eu falo pra vocês. Vocês conhecem esse? Bolachinha R$6,99. Olha, gente, o molhinho de tomate R$2,59 da Rens. Quem gosta dessa marca, tá esse valor. E o arroz na promoção dessa semana tá sendo o Califórnia, por R$19,87. Sabonete, gente, eu sempre levo esse Francis, né? Eu sempre falo pra vocês que esse Francis tem um cheirinho maravilhoso. Esse aqui de enxofre da Granado, ele é maravilhoso pra espinha. Muito bom. Axila no controle de acne e de excesso de oleosidade. Pra espinha ele é muito bom. Eu gosto de levar ele, tá? E agora eu vou levar, gente, esse aqui. Vou experimentar. Eu gostei da embalagem. Eu vou muito por embalagem também. Tem uma embalagem bonitinha. A gente já levou qual, amorzinho? Vou levar três, que lá em casa eu tenho alguns. Acho que três dá, né, amorzinho? Esse lencinho umedecido, gente, ele é muito bom. Olha o tamanho que ele é. Olha o tamanho que ele é. Saindo por R$8,89. Vou levar um. Tem dele assim também, ó, tá vendo? E esse aqui é muito cheirosinho com essa abertura aqui. Eu vou levar... Ah, já peguei já um desses. Olha, gente, esse aqui, essa pastinha da Azul, meu Deus do céu, é muito maravilhosa. Eu vou levar duas, porque agora tá começando as aulas de novo, né, gente? E pensa numa pastinha que, além de clarear, dá brilho nas vasilhas, no alumínio, no inox. Ela também, gente, é muito bom pra clarear a roupa. Eu já até fiz, eu vou até postar aqui um vídeo que eu fiz, porque eu já clareei roupa aqui do uniforme do Dom. Se vocês verem o tanto que fica branquinho, as roupas brancas com essa pasta, vocês vão ficar chocados. Eu vou postar aqui o próximo vídeo pra vocês verem. Olha que legal, gente, essa novidade aqui no Costa, ó. Arroz, zero glúten, sete grãos. Grões aqui, ó, basmati. Tem até de paella, ó, de fazer paella, paella. Tem de sushi, tem o preto, tem o vermelho. Nossa, muito bom, ó, muito bom, gente. Tá super novidade aqui, ó, no Costa. Super novidade, não tinha. Amei. Quem tá precisando, ó, quem gosta, várias opções aqui, marcas. O feijãozinho cristal tá R$9,49. Olha o que caldo, R$8,49. O Dona Cota aqui também é muito bom. Tá R$8,65. Mas dessa vez eu vou levar o barão, gente. Eu vou mudar um pouquinho. Vamos ver se eu vou gostar. Acho que eu já usei do barão. O grão tá bem branquinho, eu gosto quando fica assim, sabe? Vou levar um açúcar. R$7,99 da Cristal, que eu mais gosto. Bem branquinho. Gente, tem que tomar muito cuidado com o açúcar, viu? O açúcar, se vocês não sabem, ele pode até afundar um bolo. Quando o açúcar não é muito bom, aí o seu bolo murcha. Do nada, lá no meio, você não sabe o porquê. Pode ser o açúcar, viu? Cuidado com a marca do açúcar. Olha, gente. Milho. Olha o precinho do milho. R$2,99. Tô pegando três latas. Milho é sempre muito bom. Porque a gente pode fazer bolo de milho, fricacê. Nossa, quantas coisas a gente faz se a gente tiver uma latinha de milho dentro do armário, né? Tô levando três porque lá em casa eu tenho mais. Meninas, essa passata, ela é maravilhosa, da Bela Toscana. Eu já usei dela com vocês lá em casa, ó. Tá menos que R$10,00. R$10,00, né? Ela é muito maravilhosa. Toda no vidro. Vale muito a pena. Depois vocês compram dela e me falam. Precinho, precinho, precinho. Olha essas mantinhas. Ai, gente. Eu sou apaixonada nessas cores, assim, de nude. Tem várias cores. R$45,90 o preço da mantinha. Tá bom. Muito bom. Olha só, gente. Abaixou o preço. Nossa, tá com um precinho muito bom. Ela era quase R$70,00 aqui, ó. Aquela minha que ela já vem a garrafa e já vem o coador, né? Aproveita, gente. Porque tá pouquinhas unidades, ó. Ela era R$69,00, R$68,00, uma coisa assim. Fica aqui na parte de... Olha esse pilão. Eu tenho esse pilão, gente. Muito bom. Essa parte aqui é toda de bambu. Maravilhoso esse pilão. Eu tenho ele. Uso bastante. Aqui tem outras garrafas. Também parte de xícaras. Esse aqui é o que eu faço, o mingauzinho do Dom. Só que eu compro ele é o branco. E hoje a gente achou de chocolate aqui, ó. Por R$6,45. Olha os bolinhos aqui, ó, gente. Da dona Raiz, ó. Coco queimado. Laranja. O bolo da dona Raiz é maravilhoso. Eu recebo tanto elogio de vocês. Eu fico tão feliz. Eu só não vou levar porque eu tenho muitos lá em casa. Mas olha, pra quem procura a dona Raiz, tem aqui. Tá bom? Vou levar um cremojima desse pilãozinho. Deixa eu levar... Ah, vou levar o fermento pra bolo dessa flechima. Eu sempre compro pro Royal. Vamos ver como é que é, né? Se é bom. Vou levar dois. Eu gosto de guardar na geladeira, gente. O fermento. Gente, aqui no costo tem essa plantinha. Se não me engano, ela chama peperona ou não. Coisa assim. Olha, a jiboia. Se você quiser que ela caia, é só você tirar esse pau. E essa plantinha, gente, ela dá super certo pra você colocar dentro da cozinha. Porque ela não precisa de muita iluminação. A minha durava meses dentro da cozinha. Aqui no costo tem umas partes só de flores pra vocês levarem pra casa. Muito bom aqui. Meninas, olha a Qualy na promoção, ó. R$ 6,79. Pra quem gosta de usar a Qualy, aproveita essa oferta. Tá muito bom esse precinho. Gente, essa manteiga, ela é uma delícia. Ela tem salzinho. Acho que é flor de sal, que chama. E essa manteiga tá com preço super bom aqui, ó. Essa manteiga tem um lugar que ela é quase R$ 40,00. Essa aqui é a que eu sempre levo. Presidente, tá saindo R$ 13,79. Tá muito bom o preço. E olha aqui dessa Presidente Maior, ó. R$ 24,49. Dessa aqui eu levei e ainda tenho. Muito bom o preço das manteigas aqui, ó. Muito bom mesmo. Adorei essa oferta dessa semana. Tá cheio de oferta boa aqui, gente. Principalmente nos gelados. Ali tem o requeijão tirolês. Tirolês, pra quem gosta, ó. R$ 6,39 o tirolês. Tem esse aqui. Esse requeijão, ele é muito bom pra fazer torta, tiroquitificador. Sabe? Aquelas tortas que vai no forno. Pão de... O bolo de milho. Com esse requeijão também fica muito bom. Eu vejo tanta gente comprar desses e iogurte aqui, ó. E olha o precinho dele. Eu gostei. Presunto Seara, R$ 7,99. Presunto Pertigão, R$ 9,99. Acho que a mussarela... Ah, tá aqui, ó. A mussarela também tá de promoção, gente. 500 gramas. Nossa, 500 gramas por R$ 24,99. É aquela grandona. Essa aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela é mais grossa. Tá? Com um precinho muito bom. Também tem a mussarela Presidente por R$ 7,59, gente. Essa marca é muito maravilhosa. Ó. Muito bom. O preço dele também tá na oferta. Linguicinha suína, ó. Pra churrasco da Aurora. Ó. Hum, que delícia, gente. O churrasquinho. R$ 13,89. Olha, gente. Aqui no Costa tem disquinho, tá? Tá bem aqui nessa parte aqui, ó. Dos gelados. Pessoal, ó. Ju, encontra disquinho no Costa? Encontra, gente. Olha aqui, ó. Tem o de frango com pequi, que é maravilhoso. Tem o de carne com pequi. Tem de peixe. Olha os preços. Tá bom? Vocês encontram aqui. E também aqui tem cremo queijo. Tá bom? Da disquinho. Olha essa parte de queijo, gente. É a parte que eu mais gosto aqui no Costa. Ó. Tudo de queijo. É uma gandola sozinha aqui, ó. Tem até fundi. Ó. Esses queijos eu comprei pro Natal. Gente, que maravilhoso. Ele chega, derrete na boca. Esses da Scala. Todos aqui são maravilhosos. Ó, o arixe, inclusive, eu vou até levar. Como eu já acabo, que eu fiz tudo no Natal. Muito maravilhoso. Eu gosto mais desse aqui, ó. Muito, muito bom. Queijinho parmesão da tirolesa, ó. Ele tá sempre com o precinho muito bom. E ele pra risoto é maravilhoso. Aqui, ó. Fica nessa parte aqui o grana. Né? Que é o grana padano. Que é o queijo que eu amo colocar em risoto. Colocar em macarrão. Esse aqui, ó. E esse queijo aqui, gente. Ele é muito maravilhoso. Esse da Harry aqui. Queijo parmesão. Muito bom esse queijo. E esse aqui, ó.